Eita, tá aqui a família, todo mundo aqui, a Maju, cadê a Maju? Cadê a Maju? Cadê a Jesus? Hoje estamos aqui pra fazer as brincadeiras bem legais, bem divertidas, vai ter muita alegria, vai ter o bloquinho da Maju Mas antes de começar o bloquinho, né Maju, Mela, Mela, vamos fazer as dinâmicas, as brincadeiras com os primos da Maju, né Davi? Não é não, né Rebequinha? Maju? Jesus? Ei! Cadê Jesus? Faça o coraçãozinho, faça o coração Coisa linda, Lucas e Raiara, lindona, deixa uma pensada, tchau! Tchau! A brincadeira da bolinha, né Jequinha? Como é a brincadeira da bolinha? Como é, Jequinha? Como é? A brincadeira da bolinha é que a criança pega a bolinha e bota ali no cano da alegria No cano da alegria, tá aqui a competição, vai ser Rebeca, a Maju e Jesus, né Jesus? Ei Jesus! Então já se prepara, que agora vai começar a competição, no 3, vamos lá, bota tudo, vamos lá, bota lá E... Valendo! Começou, começou! Um! Pode, 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 pode! Ai! Quem será vocês têm 3 minutos pra colocar amanhã o canado de bolinha? Sim, 3 minutos, viu? Vai, Maju, vai, Maju! Vamos lá, Maju! Boa, Maju, muito bem! Será que a Maju e a Rebeca vão conseguir fazer mais rápido que ela exprimiu? Muito bem, Jesus! Vai, Maju, vai, Maju! Vai, Maju, vai, Maju! Vai, Maju, vai, Maju! Vai, Jesus! Colocando a bolinha dentro, hein, Jesus! Já começou o bloquinho da Maju de Jesus! Coloca a bolinha, Jesus, coloque! Coloca as palmas! Muito bem! Agora vai ser dois competidores muito fortes! Ele, Lucas, e David, e Richard! No três! Um! Dois! E... Valendo, foi! Abaçada, abaçada! Você pode bater dois, viu? Bater dois, viu? Dois! Dois! Muito bem! Vamos ver! Tobe Richard e Lucas! Será que eles vão conseguir fazer mais rápido que os coleguinhas do que os primos? Boa, Lucas! Tá a vida mais rápida ao vivo, viu? Essa é a vez de Amaju e ele, Gabriel, Biel. No 3, 1, 2, vamos começar a competição. Só dois, Amaju. Só dois, e Gabriel? Vamos lá, gente, por lá. Vamos começar a competição dela, Raíssa. Vem aqui, ela raiada, menina. Vai começar agora no 3, 1, 2, e... Vamos lá, ele começou. E com o auxílio de Jesus, viu? Tá ali ele ajudando as priminhas dele. Tá ali raiada correndo. Vai, Jesus! Vai! Será que Raíssa e Raíssa vão conseguir ganhar? Tem que ser rápido, tem que ser rápido, Jesus! Já passou 40 segundos!